Esse é o enrolador que foi retirado e foi refeito essa peça plástica no segundo helicoidal e com cuidado nas esferas. Aqui o espaço vazio do enrolador com o foil lá dentro. Aqui é o slot, o espaço onde entra o enrolador. Aqui a gente vai encaixar ele na peça. Vamos colocar ele aqui. Aqui está encaixado. Agora a gente vai parafusar. Colocar o parafuso aqui. Chave 13. Vamos levantar aqui a esteira da vela para que ela possa encaixar essa peça neles e já colocar no lugar aqui. E aqui foi colocado já o parafuso que une o foil ao enrolador. E ele fica um pouco pendurado por fora antes de encaixar. E não esquecendo aqui. Antes de colar, colocar a porca. Depois nós vamos colocar o cabo. Saiu. Ficou fora. Pronto. Peça encaixada. Agora parafusar.